E aí começou, aí eu percebi que muitos jovens, a questão das drogas, a gente começou do álcool, cigarro, e aí foi uma época que para isso começou também o uso da maconha, crescente, e a gente foi entendendo que a gente, através desse projeto, a gente poderia ir além. Sim, eu tive um ano, lecionei no presbiteriano durante 12 anos. Era de qual disciplina? Trabalhava com ensino religioso, sociologia e filosofia. Então foram anos bons também, e aí foi onde o projeto pegou aí uma ideia, encorpou, e olha, teve um ano, Fernando, eu não sei precisar o ano, que nós fizemos 210 palestras, em um ano. Quase todos os dias aí. Isso. Não, tinha dia que a gente fazia, numa noite a gente fazia duas, três palestras, mas foi assim, um trem, foi bem uma coisa assim mesmo, e a gente fazia de manhã, de tarde à noite, fazia. E o outro fator, assim, o trabalho com o jovem é muito legal, essa dinâmica. Mas nesse movimento, nessa época, vocês ainda não usavam o nome Jovens de Valor, já tinha? Já tinha, só que era Projeto Jovens de Valor. Jovens de Valor. Era um projeto. Aí veio a ideia da gente documentar, criar uma instituição, aí nós criamos a Associação Cristão e Jovens de Valor, e aí, já foi criada em 96. A documentação é de 96, de março de 96, 19 de março, uma coisa assim. Quem é que estava lá junto com o senhor? Lembra aí dos nomes? Olha, o pastor daqui era o pastor Moisés, pastor Moisés, a minha esposa, que hoje é a minha esposa. Que se chama? O pastor Edileno, hoje está em Palmas, na época não era pastor, era da Juventude, Marcilene, Cláudia, Vanilso, eu acho que também estava. Tinha uma turma aí desse pessoal. Depois foram espaianos e ficou somente. Tinha uma turma aí desse pessoal. 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 Tinha uma turma aí desse pessoal.